Vocês não vão acreditar... Galera, vocês não vão acreditar no que eu lançou. Lançaram a Liz e o Mike no WarProw! Meu Deus, eu tô chocado. Eu vou jogar de Liz, também chegou agora as fotos dele. Eu vou jogar de Liz. E bora apertar o jogo. Pera aí, eu vou buscar o meu carregador, ó. Porque o meu celular, ó, tá 15%. Eu vou ter que encerrar o vídeo. Quando o meu celular carregar em 100%, eu vou fazer o vídeo. Eu vou fazer o vídeo. Tá bom? Tchau.